que susto minha filha oi pessoal tudo bem gente vocês estão legal vocês estão bacana gente espero muito que sim porque no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o update da minha reforma no meu estúdio que durou ai muito e eu vou só ver tudo que aconteceu nessa carruagem o antes e depois e para onde eu estou para onde eu fui para onde eu me mudei para onde foi embora tá bom resolver tudo isso no vídeo de hoje eu convido você para deixar seu like se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo agora mesmo tá bom então compartilhe vamos embora bom pessoal aqui é o meu novo estúdio tá com a caminha da shiba minha cama e a gente vai tirar essa essa cor de tinta toda daqui parece que tem coisa manchada mas a sombra do isso aqui ó eu acho que é sombra disso ai olá é sombra disso e isso aqui a gente vai tirar também e aquilo a gente vai tirar também tirar também vai tudo embora vai tudo embora e esse piso aqui vamos começar hoje a instalar fazer reforma e a gente vai pegar esse rodapés vai tirar e vai pintar todos eles porque a gente investiu muito no piso e a gente falou a gente consegue pintar os rodapés eu queria que eles rodapés mais altos bem chique mas eu acho isso aqui bonito então a gente vai tirar eles dá uma lixadinha arrumar alguma coisinha que tem de defeito e vamos colocar eles pintados de branco essa porta aqui eu ainda não sei se a gente vai pintar ela eu quero muito pintar mas não sei eu vou colocar um trilho também de cortina ali em cima e vamos lá quero ter um fundo bem bonito aqui aqui vai ser cenário para gravar looks que vocês vão ver nos meus vídeos e tal para câmera ficar na horizontal assim vocês conseguirem me ver ali provando as coisas e aqui vai ser minha mesa e esse é o antes para vocês tá galerinha ó e conte aí tá e onde é que a gente viu toda a bagunça foi aqui olha isso aqui gente meu Deus do céu então o piso que vai entrar aqui vai entrar na casa e vamos dar uma luz nessa casa que tá uma escuridão olha isso gente então vamos botar um uniforme na casa pessoal arrancamos a porta e não tem piso instalado ok arrancamos a porta e aqui na Itália gente as portas elas não são chumbadas na parede é bem antigo isso aqui e eu reparei que os antigos 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 primeiros moradores pintaram a casa dessa cor de rosa gente de rosa e eu pintei aquela parede de rosa socorro mas tudo bem é vamos lá aqui tá o negócio que eu sou a louca da limpeza fui passando pano toda hora que eu não quero sujar toda a minha casa e pintamos a parede mas pintamos com uma péssima tinta pior tinta de todos essa tinta aqui nunca pinte a sua casa você morar na Europa não compra essa tinta porcaria e tu fica aí tu espera e aqui ficou bem ruim amanhã eu vou comprar uma tinta boa para passar e gente para tirar essa madeira aqui foi uma luta de Jesus Cristo com os nossos pecados brincadeira foi uma luta muito grande para tirar isso aqui gente do céu passamos até que arrebentamos aqui ó aqui tá molhado porque a gente emendou tudo hoje tentou fazer tudo hoje deu tudo errado então a gente vai ter que esperar amanhã secar e ficar bom aqui onde a gente arrancou a cabeceira da nossa cama arrancamos o disjuntor daqui que eu quero botar umas outras luzes aqui se vocês tiverem dicas já me deixem porque eu acho que isso aqui vai ficar com antigo até bastante tempo eita tem um buraco aqui ó eita e aí ficou assim tudo manchado bem ruim passamos já duas mãos de tinta e tá aqui secando aqui no argon de estourado manchou tudo em cima só aqui a única parte boa assim essa aqui talvez seja boa não sei e assim que ficou termosifone eu passei ali a tinta que tava bem manchadinho sabe de queimado eu lixei bastante essa parte aqui que tava com bastante textura lixei e vocês estão vendo que já tá sem rodapé né a gente tirou os rodapés e marcamos tipo um dois três quatro aqui tem uma parte da bastante comidinha a gente vai passar também massa corrida é gente DIY aqui hein eu não tô fazendo tutorial porque a gente tá aprendendo e tá fazendo sabe tem muita coisa não tá errado mas tamo indo aqui é número cinco e assim vai os rodapés os rodapés a gente limpou eles todos foi bem limpinho pra ficar top aqui tá minha janela então futuramente eu quero mudar essa taparela aqui de trás esses cá sei lá o nome disso aqui esse negócio que deixa escuro a gente quer mudar também mas mais pra frente essa porta a gente vai manter e eu vou tirar a gente vai pegar eu vou botar uma trilha de cortina para ficar bem top e o chão vai chegar por último a gente só queria mudar o chão aqui né acabamos pintando tudinho olha só como ficou pessoal ó segundo dia pintando a tinta realmente é ruim deixou tudo manchado esperamos secar bem mas tá tudo manchado tudo é compramos essa tinta aqui e a gente vai ver se ela é boa ou não é essa aqui ó e vamos começar a pintar gente estamos no dia não sei passou alguns dias e finalmente temos temos novidades que a gente muita correria ó temos paredes brancas bem branquinhas sem falhas e conseguimos esconder aquele negócio que tinha aqui que a pateleira tava ali então conseguimos esconder e E agora eu vou mostrar a novidade. E eu tô toda feliz! Ó, instalamos a parte que fica embaixo dos pisos, que tem que ter pra nivelar e fazer acústica. Ó, e instalamos os pisos. Estão os instalando. É igual dos furão, que eu já comentei com vocês. E a gente teve um problema de rodapé. A gente não sabe se vai usar o mesmo rodapé que estava aqui. E ó só, tem umas partes que ficaram assim, tortas, por causa que não dava encaixando. E agora a gente conseguiu fazer ficar retinho, sabe? Mas foi pelego, gente. Foi difícil. E o piso tá assim. A gente deixou as placas encaixadas aqui, por causa que nas emendas estavam levantando, por causa que o restante estava aqui do ar. A gente não sabe se vai dar problema. E ó, aqui ó. Aqui a gente tem que ver como é que vai ser. Mas estamos indo. E isso aqui tem que colar pra cima. Ó, e bota as pecinhas e aqui vai ficando meio que retinho, sabe? Então, vamos vendo aos poucos e vamos vendo o que vai dar. Isso aqui é o que a gente fez em uma hora aqui, ó. Uma hora e pouquinho. E foi. Temos isso aqui tudo. Tá dando uma amplitude, né gente? Olha. Logo, logo vocês vão me ver gravando o vídeo aqui. Gente, é muito grande. Muito. Eu vou botar a câmera aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui é a bagunça da mesa, né? Ai, não vai dar pra ver. Vou botar aqui no sentinho. Pessoal, seguinte. Olha isso. Finalmente terminamos. A gente vai deixar esse rodapé instalado aqui provisoriamente e a porta a gente vai voltar. Por quê? Temos um buracão ali pra resolver e aí a gente vai comprar também os rodapés novos. A gente vai fazer as primeiras portas e aí na sequência comprar os rodapés. O rodapé parece que tá bom, né? Mas aqui tem um problema. A gente não conseguiu fazer ele bem perfeito aqui no cantinho. E o resto até que ficou mais ou menos. Vai ter os dentinhos. Mas o lado que eu vou mais usar tá perfeito. Então vai dar super certo pra funcionar minhas gravações aqui. E ficou muito da hora, né? Aí a gente vai instalar no varão, vai retirar esse ventilador. Vou começar o processo de botar os móveis aqui. E aqui é tão grande, gente. Olha como ficou bonito, né? Meu Deus, não dá nem pra acreditar o antes e o depois, né? Sensacional isso aqui, hein? Bom, gente. Aqui é o meu antigo estúdio. Tem muita bagunça. A Chico é tamanhosa, gente. Ela olha pra mim que é carinho. Ela olha pra mim que é carinho. Toda hora. Tá desse jeito. Bom, gente. Então, aqui estou no antigo estúdio. Estão vendo, ó. Reconhecendo aqui. Minha janelinha que pega só a tarde. Que às vezes eu gravava e ia só na minha cara. Eu me transferi para o quarto do lado. Tcharam! Vocês já viram nisso, né? Mas eu estou fazendo suspense fingindo que vocês não viram, tá bom? Então, aqui está sem a porta. Que logo está chegando. A gente vai mandar demolir aquela parte ali também. A gente vai colocar piso na casa inteira e dar uma mudança total. Então, vou mostrar agora pra vocês como é que está o meu estúdio. E vou contar algumas coisas que eu quero fazer e eu quero a opinião de vocês também nos comentários, tá, gente? Ele não está 100% finalizado porque falta a porta. Mas a gente já vai arrumar isso também, tá? Mas eu quero a opinião de vocês daqui pra frente. O que eu posso fazer pra melhorar e ficar muito mais legal, tá bom? Então, vamos lá. Bom, ó. Entrando aqui, temos um problema. Esse meu piso aqui, vocês vão ver no que eu já estou aí, né? Esse piso aqui, gente. Ele mancha pra caramba. Olha ali no reflexo no chão. Muito. Né, Shiba? Shiba já se apossou do sofá, entendeu? Bom, gente, vamos lá. Eu vou mostrar coisas que eu não vou ficar aqui, mas que vocês já vão entendendo e vão dando dicas, tá bom? A melhor parte eu vou deixar pro final. Aqui é o seguinte. Essa, esse painel e esse sofá estão aqui por causa do eco que eu estou tratando, entendeu? Ali as compras que eu tenho pra vocês e ali as iluminações. Aqui vai ser o cenário onde é que eu vou fazer a prova de roupas. Assim que termina de chegar meus móveis aqui, porque no site do IKEA não vem. E aí, isso vai ficar pra ocupar o eco do espaço, né, Shiba? E a Shiba dormi aqui à noite, né, minha filha? Didi também, né, mãe? E aqui, temos uma cortina maravilhosa com uma visão lá fora. Gente, eu coloquei essa cortina aqui pra ajudar também no eco e também porque eu acho a coisa mais elegante do mundo, né? Vocês estão vendo aqui que a gente fez aqui, ó, dupla e uma tá em cima e tá embaixo, que é gambiarra, gente. Gambiarra, né? E é o seguinte, gente, essa cortina ficou curta porque era de um antigo apartamento e eu vou mandar fazer uma cortina. E minha mãe falou também que isso aqui tem que ficar pro lado de dentro da casa, não do lado de fora. Então, também tem que arrumar isso, né? E é o seguinte, eu boto uma cortina muito assim, que fica bastante desse jeito que nem tá aqui, ou uma bota bem esticada? Me contem aí o que vocês acham, tá bom? E que cor é a cortina? Beige ou mais branco, assim? O que vocês acham? Comente aí. Eu não queria botar nada colorido porque eu enjoo muito fácil. E ali tá o negócio. E botei aqui minha arara. Minha arara improvisada tá aqui. E aqui, gente, tão vendo que aqui não tem nada, mas a gente comprou uns abajur pra instalar aqui. Inclusive, vamos ver se a gente instalar entre hoje e amanhã. E aqui a gente vai comprar também um espelho novo, que ainda a gente não pode sair de casa, por causa que estamos na zona vermelha. Mas assim que der pra comprar, a gente vai tá comprando. E aqui, gente, é onde vocês são acostumados a ver esse fundinho. Só que sem muita luz, sem muita coisa. Ele vai ficar assim, vai ser o fundo provisório dos vídeos, tá bom? E esse cantinho também vai ser fundo de vídeo pra vocês, tá? Tá um pouco bagunçado porque faz parte da vida. Mas deixa essas coisas aqui, tá? Aqui é a minha coisa de carregamento. Eu queria esconder isso aqui. Vocês têm dicas de como eu posso esconder isso aqui pra não aparecer nas filmagens? Eu acho isso muito feio. Eu queria botar aqui embaixo, só que eu tenho medo da Shiba vir aqui xeretar e levar um choque, alguma coisa assim, sabe? Então eu deixo aqui porque eu não tenho controle disso aqui. Me conte aí, ó. E aí aqui eu vou acumular menos coisas, entendeu? Aqui estavam as minhas joias que eu tava usando. Eu deixava do lado do meu móvel de cabeceira. E aí eu trouxe pra cá e esqueci aqui. E aí tá essa luzinha aqui que às vezes à noite eu já ligo ela. Fica bem gostosinho. Ô, meu Deus, cadê? Ó, ó. Fica fofinho. E aí fica assim. Eu não sei como é que eu faço pra isso aqui ficar bonito, tá? Me deem dicas. Eu comprei, gente, quatro caixinhas dessa aqui, ó, que não é de tecido. Não comprem de tecido, gente. Suja demais. Comprei quatro de palha pra colocar em cima e dar uma intercalada, porque eu tenho muita bugiganga pra guardar. Gente do céu. E aqui tá o gaveteiro. Eu nunca mostrei pra vocês, né? Aqui é o gaveteiro de... Nada interessante. Não sei se vocês já pensaram o que tem aqui dentro, né? Aqui é uma gaveta que eu uso todos os dias, que eu vou gravar vídeo, que é a minha de maquiagem. Um buringuinho que parece só organizado, tá? E aqui, tô usando aquele negócio da Shein aqui, gente do céu. Ó, minha gavetinha. E... Ai, é que essa aqui não vai abrir. Gaveta de papelaria que eu tenho. Então, né? Já está super lotada, né? Vocês estão vendo. E aqui, bugiganga. E aqui, gaveta de documentos, com pastas e tudo mais. Ali é meu computador. Gente, meu computador é do jeito que eu não gosto. Eu fui pra comprar a mesa nova aqui, e não tinha de estoque. E aí, fiquei com essa aqui provisória por enquanto. E eu vou ver se eu troco de microfone também, porque desse jeito assim não dá. Olha quanto fio, gente. Meu Deus do céu. E o piso a gente vai terminar de instalar já. E aí, agora vai ser bem mais rápido de instalar os pisos. Eu estou super empolgada. Me conte aí, gente. O que vocês acharam desse espaço novo aqui? Vou ter muito mais espaço pra gravar pra vocês. Vai ficar muito mais bonito os vídeos, eu acredito. E eu estou também pra comprar um chroma, gente. Me conte aí qual chroma. Vocês acham que eu deveria comprar o fundo fotográfico? Essas coisas assim. Me conte aí nos comentários. E depois que estiver tudo pronto, vocês querem um vídeo assim, sei lá, tour completo do escritório pronto e tal, aí eu posto pra vocês, tá? E enquanto eu não tenho disponível os produtos que eu preciso comprar, a gente vai se segurando, entendeu? Porque eu tô pra comprar lá duas mesas aqui pro estúdio. Ó, minha boca, eu toquei aqui, ó. Eu tô pra comprar... Não tenho batom no lente, né? Eu tô pra comprar duas mesas pra botar aqui no meu estúdio. Uma aqui no meio, porque às vezes eu vou testar produto e tal. E a outra pro meu computador. E na IKEA, gente, não tem nada disponível do que eu preciso. E as únicas lojas que tem fica, tipo, seis horas aqui de casa. Então, seis horas foi demais, Ana, tá bom? Foi quatro horas daqui que eu vi lá pra Pisa. Então, vou ter que esperar as coisas acontecerem aos poucos. É, então, com esse vírus aí, as empresas não estão entregando, estão demorando bastante e tal. Até entendi que as empresas pararem um pouco, porque, né, estamos numa situação complicada no mundo. Mas, esse é o update do meu estúdio. Estou super feliz e me dêem-te em dicas da cortina, tá? E vai ter um tapete aqui também no chão, só pra eu ficar louca de bagunceira, né? E a Shiba sempre vai ser minha companheira, ela sempre vai estar ali, ó. Sempre. Oh, que amor! Tá até me olhando. Gente, seguinte, mudanças aconteceram no meio desse vlog. E, olha só! Tcharam! Tem uma luz. Uma luz, uma luz. Mas vocês vão ver agora, tá, gente? Então, fiquem aí que vocês vão ver a maravilha que foi. Foi meio fácil de instalar. Quer dizer, foi bem fácil. Tcharam que instalou pra mim. Falei, amor, instala e foi lá e instalou. E foi isso. E pronto. E agora eu tô num nojo, gente. Vocês vão ver aí. Tô emocionada demais. Ah, gente, eu já não esqueço de ficar botando gostei aí pra mim e de compartilhar. E quando chegar minhas compras da IKEA, quando chegar não, né? Quando eu voltar no store que eu comprar, vocês querem que eu faça um outro vlog atualizando de como ficou realmente o meu estúdio? Se quiserem, comente aqui abaixo que daí eu faço pra vocês, tá bom? Bom, gente, olha como ficou. Instalamos as luzes. Vou apagar aqui. Ó que bonitinha. Ela é de gesso. E ó, como fica bonito. Fica muito sique, gente, ó. E ó só o total do vídeo. Nossa, gente, não dá nem pra acreditar que isso está me acontecendo. Cara, eu amei demais. Não tanto isso aqui. Nossa, e hoje eu olhei o pôr do sol, né? Fui pegar encomenda lá embaixo que chegou mais coisa. Olhei o pôr do sol, tava lindo. Aí eu troquei as cortinas também aqui. A minha cachorra derrubou, que eu tinha esquecido de botar a borrachinha que freia. Sabe a borrachinha que freia o varão pra ele não escapar? Então eu tinha esquecido de colocar. Aí eu já coloquei. Aí os espelhos eu vou colocar amanhã. Ó, as cortinas inverti, que nem eu tava falando, sabe? E agora não tá arrastando tanto, não parece tanto. A cortina é curta agora. Ó, tcharam. Ai, eu amo cortina, gente, sério. Só não gosto de curtir na arrastão, assim, né? Eu gosto que fica bem rente, assim, sabe? Eu amei demais, gente. E essa aqui segue aqui, Ana, preguiça. Né, Chiba? Né, meu amor? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça do like no final do vídeo, de compartilhar, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Tirei aquela cara estranha que tinha esse quarto. Tá com mais vida, mas eu tô mais feliz. E um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima! Que dor no meu braço!